Agora a última, e aquela última gravação você se recorda ou finge que não lembra? Qual? Olha lá, hein? Estamos perante o Brasil, perante brasileiros. Você não vai acreditar o que eu vi. Estamos perante brasileiros. E não foi pro ar. E eu lamento muito. Não, peraí, o que que é? Você quer falar um pouquinho? Ele tá meio se arrependendo. Caralho, velho. Conta. Do Kid invadindo a cela. Ah, não, não, calma. Não, deixa eu escuro. Caralho, tu não vai acreditar. Kid bengal? Conta, não, deixa eu explicar. Eita, porra. Na participando do negócio... Caralho, tomou uma... Calma, tu não vai falar. Agora eu tô assustado, Filipão. Esse cara me levou lá, e eu... E realmente, quando ia pra cena, a gente ia mesmo. Sim, sim. E teve uma cena de um choque. Um choque, do choque, do presídio. Ele amava choque, ele amava. Foi do choque, não. É, não foi? Não, a da banheira. Não, não, sei, não. Foi do choque, quem ganhasse ia ter um prêmio. A da banheira é melhor. Não, mas quem ganhasse ia ter um prêmio. Foi isso. Ah, foi. Vocês me pegaram como campeão, eu falei... Pô, vai ser um prêmio. Quem que você acha que ia? Aí eu sentei bonitinho lá, a hora que eu vejo... O Kid Bengala com um quichute desse tamanho aqui. Mano, ele tava pelado na banheira. Kid Bengala. O tio botou a gebra assim, ó. Na bunda dele. Aquele... Aquele quichute gelado. Peraí, Kid Bengala, ele... Já deu mole, já era. Meu irmão. Meu irmão, sai correndo. O cara botou a rola na bunda dele. Que isso, cara? Sai correndo, aí eu fui expulso da igreja. Eu não sabia disso. E eu falei... Eu fui expulso, é. E eu falei... Gente, para a cena. E eu... E o Kid... Pô, você é foda. Eu quero ver... Para o que, irmão? Eu juro. Eu vi a chicotada no meio da regra. Nossa. Não, você é complicado, né? Aí depois eu fui expulso, tudo. Mano, você é muito louco, velho. Rapaz, a gebra do tio... Nossa, velho. Pincelou ele. Não, cara. Mas pincelou cinco minutos. E eu assim, gente... Ô, corta essa porra aí, Afife. Quem disse que o Kid Bengala soltava ele, irmão? Não. E ele pelado numa banheira. Meu Deus do céu. E ele assim, me solta aí, me solta aí. E a bunda, ele assim... E a gebra ronçando. E o que é isso, cara? Que absurdo, hein? Não foi pro ar. Você lembra disso, né? Não foi. Mas é óbvio. Ah, é verdade. Não foi pro ar. Não, não foi nenhum. Não, mas se tivesse ido, ia ser um estouro, hein? Ia, ia. Porra, se ia. Não, porque ficou muito... Cara, eu fiquei meio impressionado. Todo mundo preso. Foi uma cena que eu fiquei meio impressionado. E o Brasil, né? Mas é óbvio. A ideia era uma coisa. O negócio virou outra. E você nem aí. Ah, eu não tô nem aí, não. Não, porque a gente fez coisas legais lá. Coisas bacanas. Eu sei, caralho. Você fez muita coisa legal. Uma puta que pariu. Mas é... Que isso, velho. Tomou a chibratada do Kid Mercado. Mas é uma cena... É a primeira vez que eu gravei com o Kid. Tomou, tomou, tomou. É a primeira vez que eu gravei com o Kid. Não foi nem perto disso. É a primeira vez que eu gravei com o Kid Mercado. É a primeira vez que eu gravei com o Kid Mercado. É a primeira vez que eu gravei com o Kid Mercado. É a primeira vez que eu gravei com o Kid Mercado.